O que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim, e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade pra cada um. Acho que foi a última coisa que a gente concordou. Que é, quer um abraço? Se manda! Desculpa. Inimigos à frente! Tô pronto! Lista! Desculpa! 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 Com sorte! Aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Bom, valeu a tentativa. 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 Bom, valeu. Bom, valeu. Bom, valeu a tentativa. Bom, valeu. Bom, valeu a tentativa. Bom, valeu a tentativa. Bom, valeu a tentativa. Tá bom. Bom, valeu. Não. Não. Bom, valeu a tentativa. 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 Um... Bom, valeu a tentativa. Acabei de limpar isso Atenção! Eu não tô pronto Tudo certo Vai! Toma cuidado! Não vou isso Esse é o último Tô sem fôlego Atenção! 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 Tchau. 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 Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Tchau. Legal. Vamos lá. Ali. Porque uma maldição te impediria. Tchau. Kal- Kisha! Essas regressadas tão profistas! Ainda não! Vai! Cuidado! Tchau, tchau. 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 Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Eu não posso ainda. Cuidado, pai. Eles mal encostaram na gente. Tchau. 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 Estou preparado! Estou preparado! Pai! Cuidado com a retaguarda! Cuidado com a retaguarda! Cuidado com a retaguarda! Eu cuido desse aqui! Acho que você pegou ele! Um ogro? Aqui? Quem fez esse lugar? Um ogro! 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 Minisa! Uau, dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar De fato Isso é fumaça? Você não cansa? O que é isso? Precisamos achar outro caminho A bruxa Queria que estivesse aqui Ela ajudaria a gente a passar Minha magia é inútil contra o Sopro Negro E não tem outro caminho Odin garantiu isso faz tempo O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo Você se lembra? O Sopro Negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante pra atravessar Mas o caminho é louco Seu objetivo é importante pra você É tudo Me sigam Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito Talvez Ajudando vocês eu compense uma vida inteira de erros Ou talvez eu só goste de você Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim Aonde devemos ir? A um reino Além do seu A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo Só por um tempo Vamos usar isso Greyfarr Não dá O Sindri disse que tá quebrado Sindri? O anão na base dessas colinas Tava consertando quando a gente chegou Não tinha ninguém quando passei Será que terminou? Anões são muito engenhosos E irritantes Com base nos dois que conhecemos Também É só girar isso Ali O templo de Tyr fica no centro do lago É de lá que vamos viajar até Alfheim Por sorte não está mais submerso Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe Surgiu inesperadamente Pouco depois Thor atacou E foi possível sentir a batalha Em todos os reinos No fim Ficou empatado E Thor voltou para Odin De mãos vazias A serpente ficou por aqui E cresceu tanto Que agora ocupa Midgard inteira Viu? Eu disse Eles se odeiam desde então Seu destino é matarem um ao outro No Ragnarok Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo É sério? É só exagero Eu sou bom com línguas Até as que eu nunca ouvi antes Mas quando ele fala Eu não entendo nada Infelizmente ninguém entende É uma língua morta Ah Deve ser solitário Cuidado ao andar É por aqui Tem certeza? A gente passou por aqui E não tinha como atravessar Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa Está olhando? Liosta O quê? É sólida Arquitetura élfica Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim Agora pode despertar a magia dos elfos Espera Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente Por aqui Eu quero uma As raízes? Que tipo de magia é essa? É Vanir De Vanaheim? Conhece? Só histórias A mamãe não falou muito dos deuses Vanir Só que viveu em guerra com os Aesir Acho que comparando com Odin e Thor Eles são bonzinhos Não existem deuses bonzinhos, garoto Eu ensinei só você O templo de Tyr Feito com a ajuda dos gigantes O grande Tyr o usou para viajar pelos nove reinos e manter a paz entre eles Não parece muito pacífico A gente é atacado em todo lugar Principalmente por coisas mortas Os mortos vivos estão ainda mais numerosos Antes as estradas e trilhas viviam cheias de gente Agora todos se esconderam ou fugiram Exceto salteadores Selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim Virem à direita no fim das escadas Ei, é outro cristal de luz daqueles Esperem aí enquanto eu desperto a luz Deu certo O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso Para começar, levante aquele eixo Isso Agora bote de volta no lugar Agora realinhe a roda no trio Perfeito É só empurrar a ponte ao longo do trilho A ponte inteira está girando Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição Já cansou? Não Ele sempre foi muito forte Bom, sobre os mortos Ouvimos alguém chamando de relívagos Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso Desprovidas de julgamento e paz Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim Mas não é um feitiço A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas Só posso afirmar isso Ficou perfeito Pode subir Já estamos prontos Foi impressionante Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei Depois dessas portas Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tir? Todas as raças ajudaram a construir Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez Apenas as raças ajudaram a construir Mas o nosso grupo É uma emotionalidade Por quê? M olarak M sowas